Estamos no hospital Santa Marta, onde houve agora há pouco um acidente nas proximidades do bairro Augusto Luna, entre Gerri e também a vítima que é Yolanda. O acidente houve com duas motos Pop 100. Uma da moto vinha do bairro Augusto Luna e a outra vinha em sentido do centro da cidade. Já já mais informações. Legenda Adriana Zanotto Bem, e para mais informações sobre o acidente que houve nas proximidades do bairro Augusto Luna, vamos conversar agora com a recepcionista do hospital Santa Marta. Sra. Lindoína, houve quantas vítimas nesse acidente? Três. E o nome das pessoas? Gerri Adriano e Yolanda e o outro é Antônio. As vítimas sofreram acidentes graves? Teve, o Gerri. As vítimas vão ter que ser retiradas para o presidente Dutra. Essa informação, ela procede? Com certeza. Qual das vítimas? Gerri Adriano. O mais grave? Foi. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto